Fbolismo do Brasil Fundo Mundial Fundo Mundial Fundo Mundial Fundo Mundial Ele tem durante o ano inteiro em vários lugares e eu fiquei em segundo lugar na etapa de Porto Ico Caraca, eu te conheço há no mínimo 10 anos que você está sempre na seleção o que é isso? A ganância É que eu ainda não consegui me formar de jornalismo É verdade que você, no começo, Lara, que você deu uma diminuída no shape, eu não vou falar, na bunda mesmo, pra mergulhar melhor, você fez isso em prova da... É, a desculpa foi que era pra mergulhar melhor, mas na verdade... Mas era uma... Você deu uma agulha pra ganhar, você tinha uma... Eu tinha uma bunda muito grande e eu tinha muita vergonha. Eu tenho, né? Tirei a minha bunda. Tu chegou depois, desculpa. Eu ia parar de saltar, e aí, quando eu tive meu primeiro filho, né, o Pedro vai fazer seis meses, seis anos, mês que vem. Aí, eu falei, não, eu ainda gosto de saltar, eu acho que eu posso, acho que eu ainda posso ser boa, né, acho que eu posso evoluir. E aí, eu voltei, na primeira competição, eu ganhei, eu falei, ué, tem alguma coisa errada, eu ganhei 32 quilos. Seis meses depois... Caraca, que trigênita, eu tenho... Viu! E aí, eu tenho... Obrigado.